Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Vai emitir 300 milhões em letras financeiras e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a Exame Negócios deu uma nota, vamos a ela então. A operação que ainda está em andamento já recebeu nota BRA da classificadora de risco de crédito Standard & Poor's. Nubank vai emitir 300 milhões de reais em letras financeiras no momento em que a plataforma eletrônica de serviços financeiros se prepara para expandir a oferta de crédito pessoal. A operação ainda em andamento já recebeu a nota BRA da classificadora de risco de crédito Standard & Poor's. Nesta sexta-feira, a agência também atribuiu ratings de emissor BRA segundo o emissor, a perspectiva do rating é estável. Os ratings do Nubank refletem o rápido crescimento de sua marca e de sua posição no mercado brasileiro de cartão de crédito sustentando volumes promissores de negócios e uma ampla disponibilidade de funding de varejo, afirmou a S&P de relatório. No entanto, a S&P alertou que o Nubank tem linhas de negócios ainda limitadas e está sujeito a acirrada competição no sistema bancário e que a alavancagem da empresa deve aumentar à medida que se expande rapidamente sua base de ativos. Consultado, o Nubank afirmou que não iria se manifestar a respeito da emissão de letras financeiras. A Reuters publicou no início da semana que o Nubank inaugurou um escritório no México dando partida a um processo de expansão internacional que pode se espraiar para outros mercados da América Latina nos próximos anos. Bem, gente, como vocês viram aqui, o Nubank não quis se manifestar sobre as letras financeiras dado a nota pela Exame Negócios. Vamos acompanhar aí os próximos passos do Nubank aí no México, acompanhar como vai sair a sua operação no México agora no segundo semestre de emissão de cartões, o cartão NU lá no México não será Nubank, vai se chamar NU, NU Cartões, né? Então vamos acompanhar direitinho, passo a passo do Nubank lá no México também, como estamos acompanhando aqui no Brasil e assim que tivermos mais notícias, traremos para vocês em primeiríssima mão. Esse foi o vídeo de hoje referente a notas, Exame Negócios sobre o Nubank. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!